Seis horas, trinta minutos, muito boa tarde, eu sou o Pia e esse é o programa Radar entrando no ar nesta terça-feira, dia cinco de agosto, diariamente a gente está elevando sempre muita música ao vivo, reportagens e bate-papo e dicas culturais aqui na TVE de segunda a sexta-feira das seis e meia às sete horas da noite. No radar de hoje, quem vem fazer um som ao vivo é a banda Brodage. E aí rapaziada, tudo bem? Beleza, estamos aí representando o rock and roll. Pois é, a Brodage já tem quase dez anos de história, tem como base aí o rock, mas com influência forte aí do hip hop e do drum and bass também. Eles lançaram recentemente o EP Histórias na Memória e já estão preparando o seu segundo disco para este segundo semestre deste ano, o Fortaleça a União. Ainda no programa de hoje, vamos assistir uma reportagem da nossa colega Fernanda Fel sobre a exposição Futurama. A exposição Futurama Inovações da Juventude está no Museu de Direitos Humanos do Mercosul até o dia 6 de setembro. A ideia da exposição é dar espaço para jovens artistas e suas novas formas de fazer arte. É daqui a pouquinho aqui no Radar. Hoje também teremos dica musical com o Bira da banda Zumbira e os Palmares. Tô enfiado na lama É um bairro sujo Onde os grupos têm casas E eu não tenho asas E para iniciar o Radar desta terça-feira, vamos de música ao vivo ao som da banda Broderade. Broderade Se tiver sorriso, alegria Se tiver vontade, energia É só colaborar E ver que não falta tanto tempo A vida corre sem parar E não paramos pra pensar se estamos satisfeitos Cada escolha leva um caminho Sem que posso ficar tranquilo Pois não há nada pra se arrepender E se orgulhar E se orgulhar Do que ainda está por vir Ninguém pode duvidar São histórias que viajam na memória Não tem com o que se preocupar Eu sei que já faz tempo, mas me lembro Como se daí estivesse no mesmo lugar São histórias que viajam na memória Diante dos meus olhos vi o tempo passar Tudo na minha vida se resume a saber levar Daquele jeito, sempre pensei Sempre por inteiro Então amigo, estenda a mão Fortaleça a união Não tem com o que se preocupar Eu sei que já faz tempo, mas me lembro Como se daí estivesse no mesmo lugar São histórias que viajam na memória Não tem com o que se preocupar Eu sei que já faz tempo, mas me lembro Como se daí estivesse no mesmo lugar São histórias que viajam na memória São histórias que viajam na memória Não tem com o que se preocupar São histórias que viajam na memória Não tem com o que se preocupar Mada escolha leva a um caminho Sempre posso ficar tranquilo Pois não há nada pra se arrepender E se orgulhar Do que ainda está por vir Ninguém pode duvidar É isso aí, banda Broderagem Nesta terça-feira aqui no Radar Quero agradecer a presença de vocês aqui no estúdio hoje, rapaziada Agradecemos também a oportunidade de estar aí representando o nosso som Do rock, cara, a banda iniciou em 2005, né? Mas essa formação que está hoje aqui no Radar Não é a mesma que iniciou, né? Não, cara Eu costumo dizer aí que eu sou o único sobrevivente Da formação, da primeira formação Essa formação aqui com a gente Nós quatro, tá, desde o final de 2012 E estamos aí levando o som, cara Viemos aí pra representar o rock'n'roll Fazendo a nossa levada E deixar a nossa marca aí no sul do Brasil Legal, daqui a pouquinho os caras voltam fazendo mais um som E batendo mais um pavo com a gente no Radar Dessa terça-feira Tu assiste agora uma reportagem da nossa colega Fernanda Fel Sobre a exposição Futurama Inovações da Juventude Que mostra a diversidade de técnicas De jovens artistas plásticos gaúchos Confere aí Eu sei que ele já faz tempo O museu recebendo jovens artistas e suas artes O Museu de Direitos Humanos é palco da exposição Futurama Inovações da Juventude Que tem como objetivo apresentar uma nova geração de artistas visuais E junto com eles vem uma nova linguagem Reflexo de um universo inovador e tecnológico Que aqui é transformado em obra de arte São 23 artistas de Porto Alegre e região Que tem a oportunidade de mostrar através da arte Novos processos criativos que nasceram junto com o século XXI O título da inspiração veio inspirado numa série Futurama Que era uma coisa assim meio visionária do futuro Então é um pouco essa relação assim De tu estar pensando artistas que estão trabalhando Ainda sem um reconhecimento efetivo Mas que tu já sente que eles já tem um trabalho consistente Então tu pensar essas pessoas E que tem a ver com isso Essa visão de futuro, sabe? Que tu está vendo que essa arte vai ter uma progressão Porque a gente que está estudando Que está se formando Que está começando o mestrado Então tu sabe que isso vai ter uma continuidade Então esse é um pouco esse paralelo assim Dessas visões, né? De futuro Tu enquadrar aqui nessa produção jovem, né? Essa arte jovem Vídeo e fotografia são as técnicas mais trabalhadas Por essa nova geração de artistas Nesses trabalhos a arte aparece com novas características O emprego da tecnologia e de materiais inusitados Então existe muito contato de tupor na arte As questões da própria vida Existe uma aproximação muito grande Com essa questão Então o vídeo e a fotografia Sim, são muito, muito diretos com eles E são múltiplos Múltiplas linguagens Eles exploram várias linguagens Vários suportes Eu acho que é uma questão do momento mesmo Minha linguagem de trabalho sempre é a fotografia Nem sempre ela impressa em papel fotográfico Em diversos suportes Mas sempre a fotografia A minha arte é completamente em vídeo Eu nunca fiz nada que não fosse em vídeo E a tecnologia não é só a ferramenta do meu trabalho Ela é um dos meios de viabilização dele E diante dessa variedade de linguagens e técnicas Fica difícil definir o perfil dessa nova geração Eu acho que é uma mistura muito grande São diversas inspirações Que os artistas tomam como pra si E criam coisas muito múltiplas Não tem como definir o artista jovem contemporâneo Ele é muito múltiplo A palavra artista acho que ela é um pouco pesada Eu fico com um pouco de vergonha Quando me chamo de artista Mas também fico orgulhosa E fica ligado nos intervalos da TVE Durante essa semana e a próxima A TVE exibe nos intervalos dos programas Drops com trechos de cada um dos 13 longas brasileiros E latinos que estão na mostra competitiva Do Festival de Cinema de Gramado Desse ano Tu confere no intervalo agora Um dos filmes concorrentes também E a partir da próxima semana Tu vai ver aqui no Radar Reportagens sobre o Festival de Cinema Tentando se preocupar